Música Então, inicialmente, um bom dia a todos. Registrando aqui junto a nós o vereador Juba, vereador César Guém e este vereador, o qual somos membro da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças desta Casa, neste ano legislativo de 2019. Então, é a nossa primeira atividade, onde tem como objetivo uma audiência pública com a finalidade de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. De setembro a dezembro. Como é de costume, vamos ler o edital. Câmara de Vereadores, Centro Democrático Adelmo Simma Genro, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Audiência Pública. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018, a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, às 11 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores. Vereadora Maria Aparecida Brizola Maier, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria, Santa Maria, 16 de fevereiro de 2019. Nós, de imediato, convidamos o nosso secretário de Finanças, Matheus Frosa, para compor a mesa, assim como também a nossa assessoria técnica da nossa Casa Legislativa, Elisandra Carvalho. E registramos a presença da Vera Jacques e da Silvia Vontobel, a Vera Jacques vice-presidente, Silvia Vontobel presidente do Observatório Social de Santa Maria. Sejam bem-vindos a esta casa. e também gabinete, assessoria técnica da Câmara e assessoria de alguns outros gabinetes que estão presentes nesta casa. E, de imediato, também dizer que o embasamento legal para esta audiência pública está no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei essa, que, no seu artigo 9º, diz ser verificado ao final de um bemestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido em anexo das metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretriz Orçamentária. E, para apresentar esses dados, nós convidamos a contadora Grace Strasabsk, isto? Piveta. Piveta? Isso. Está bem. Está bom. A qual irá apresentar os dados a esta comissão e também a contadora do nosso município. Então, a palavra é sua. Então, estamos aqui para cumprir o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a apresentação das metas fiscais relativas ao exercício de 2018. Essa audiência, ela prevê dois aspectos. Apresentar as metas de resultado primário e metas de resultado nominal. Para quem já participa um pouco desse assunto, nós tínhamos um modelo de apresentação e de elaboração desses demonstrativos, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Até 2018, era um modelo. Agora, para 2019, nós mudamos. Então, ele foi unificado. Antes era separadamente e agora ele é unificado. Então, nós vamos apresentar junto, Leandro, que o Leandro separava e agora ele é um modelinho só. Em relação ao resultado primário, conforme previsto lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ao terá adequado os valores na Lei Orçamentária Anual, nós tínhamos uma meta a ser atingida em que, inicialmente, as despesas seriam superiores às receitas em R$ 13.557.550. Mas, na execução, nós tivemos um resultado diferente da meta. A gente conseguiu... Pode subir lá para a primeira página, Leandro, faz favor. Sobe mais na receita. Aí, receita primária. Então, inicialmente, a receita estaria com uma previsão de arrecadação de R$ 658 milhões como resultado primário. Na atualização, ela ficou em R$ 628 milhões, mas, na execução, ela ficou em R$ 608 milhões. Em relação à despesa, nós tínhamos uma perspectiva de R$ 672 milhões, mas, na execução da despesa, nós tivemos... Ela mudou o critério. Agora, considera o critério de despesa paga, considerando os restos pagos, processados e não processados. Então, se nós somarmos o demonstrativo nos valores de R$ 557 milhões, R$ 7 milhões e R$ 1.317 milhões, nós vamos chegar em uma despesa primária de R$ 566 milhões. Então, em comparação com a receita primária de R$ 608 milhões versus a despesa primária de R$ 566 milhões, nós conseguimos atingir um resultado primário positivo de R$ 42 milhões, que é o que se apresenta aqui. Então, a nossa meta previa uma situação inversa de R$ 13 milhões e, na execução, não se concretizaram algumas despesas, na receita também, e houve uma variação bem significativa que nós conseguimos um resultado positivo de R$ 42 milhões. Resultado primário, no primeiro momento, é isso. Tem outras formas de calcular aqui, se você considerar os rendimentos de aplicação financeira, que é o que ele considera aqui juros e encargos ativos, como a gente teve um rendimento de R$ 26 milhões, eu teria o resultado que ele compara com o primário, ele pega o nominal, daí ele pega o primário de R$ 42 milhões e soma os R$ 26 milhões. Mas esse modelo não era o que a gente tinha como previsão. Então, hoje a gente vai se deter conforme o que a gente trabalhou lá na previsão, na lei orçamentária, que é o que a gente vai apresentar. Agora, em relação ao resultado nominal. Resultado nominal, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o que ele faz? Ele simplesmente compara o endividamento de um exercício com a situação de endividamento de outro exercício. ele pega a dívida do município, compara com o ativo, com todas as fontes de recursos englobadas, não é individualizado por fontes de recursos, são operações de crédito, dívida com fornecedores, precatórios, e compara. A gente tinha uma previsão, então, de aumentar o nosso endividamento em 30 milhões. Que era... Não, deixa eu ver aqui. Não, era diminuir o nosso endividamento em 30 milhões. Que eu comparava inicialmente o exercício de 2017 com o 2018. Na execução, a gente teve uma diminuição do endividamento em 55 milhões. Porque eu tinha, até 2017, uma dívida de 141 deduções, ou seja, disponibilidade de 78 milhões, eu tinha uma dívida de 63 milhões. Ao final de 2018, eu tenho dívida de 137 milhões, disponibilidade de 129, ou seja, eu tenho resultado de dívida de somente 8. 8, em comparação com o 63, a gente diminuiu o endividamento em 55 milhões. Inicialmente, a previsão era diminuir em 30 milhões. Isso também é levado em consideração essas, praticamente, as receitas de operação de crédito, que são os endividamentos, os recursos todos, os recursos vinculados, as inscrições e restos. Então, todo esse cálculo é apurado dessa forma. Então, o que a gente tem, assim, para apresentar de resultado, são esses os valores. A gente coloca essas informações no site do município, e está à disposição também lá na Secretaria de Finanças. E o que precisar de esclarecimento, a gente está aqui para tentar ver se consegue explicar. Obrigada. Então, após esta apresentação da contadora responsável, nossa colega da Prefeitura, Grace, nós abrimos o espaço para, inicialmente, a assessoria técnica da casa, para algumas, as suas considerações. Inicialmente, bom dia a todos. Nós estudamos esse relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre, o relatório de gestão fiscal. Analisamos todos os demonstrativos. E, em relação ao resultado primário e nominal, teria duas considerações, até duas perguntas para a Grace, se ela pudesse comentar. Com relação ao resultado primário, que nós tivemos o superávit de 53 milhões, mas, analisando o balanço orçamentário, a gente vê uma previsão de receitas de capital bem diferente do que foi realmente realizado. Chega a 33% de realizado. E, também, na redução das despesas, a redução da despesa de capital, mantendo o equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, uma das questões era sobre as transferências de capital que não se realizam, que existe uma previsão e ela se realiza bem abaixo do que realmente era previsto. e isso impacta na despesa de capital nos investimentos no município. E a segunda questão é que, no resultado nominal, uma das coisas que nós vimos é um aumento na disponibilidade de caixa. Que isso impactou bastante na meta e no que realmente foi realizado. Então, o que impactou nesse aumento na disponibilidade de caixa? e que refletiu na diferença essa do resultado nominal. Então, a gente já fez até uma análise anterior lá com o secretário a respeito dessas considerações que poderiam surgir. a gente tem uma... quando é elaborado o orçamento e que tem a previsão de receita, a gente faz... inclui nela todos os contratos que estão assinados pelo governo e possíveis transferências voluntárias para execução de despesas. Essas despesas ficaram previstas em torno de 70 milhões, por exemplo, em investimentos. E na arrecadação, então, a gente tinha uma expectativa de receber valores significativos de transferências e operações de crédito. embora a operação de crédito não afete o resultado primário. Aí, o que aconteceu? Muitas dessas transferências não se concretizam e a gente não consegue executar a despesa com investimentos. Então, a gente tem aqui uma... se comparar a despesa inicial de investimento, a previsão era executar 70 milhões e a gente executou somente 10 milhões. de recurso. Então, isso distorce bastante a nossa previsão, a nossa meta. Então, essa é a justificativa que a gente... Na verdade, complementando o que a Grace falou, são os recursos, na verdade, que não foram executados, que é o principal questionamento ali, que, na verdade, que justifiquem em parte esse resultado. Mas acho que antes disso, a Grace, os vereadores, os demais vereadores, eu estou há 26 dias como secretário de Finanças do município, então, eu vou justificar em parte esse resultado, o qual nós já estamos discutindo também. Para quem não me conhece, também o ambiente é novo para mim aqui também. Falei recentemente para a Grace que eu nunca tinha vindo até a Câmara de Vereadores, então, até espero um convite qualquer dia aqui. A minha formação é em economia, então, a minha trajetória são 10 anos na Universidade Franciscana, então, eu coordenei os cursos de economia e administração na Universidade Franciscana por um longo período e coordenei uma pesquisa de preços aqui no município do índice do custo de vida. Então, só para a gente conhecer também, melhor, acho que isso é importante. Em relação aos investimentos não realizados, que o questionamento é pertinente, isso refere-se a 2018 também, isso atribua a dois setores. Primeiro, talvez porque a gente não tenha, sendo bem categórico, não tenha talvez a eficácia para a execução e também para a captação de investimento ou para largar esse investimento. E também, em função disso também, se eu não tenho esses dois no-rais para isso, isso recomenda-se prudência. Se eu não sei gastar e não consigo executar no primeiro momento, obviamente, daí eu largo e realmente no balanço aparece esse resultado. Então, isso realmente é algo que nós temos que melhorar, um conjunto, na verdade, cooperado entre todos, que a gente possa, além de fazer a captação, a gente possa fazer a execução. E, além disso, eu tenho as contras partidas. Então, não é uma questão só de captação e ter o recurso. Eu preciso ter as contras partidas disponíveis pelo município. E como 2018 foi um ano muito complicado em todos os aspectos, recomenda-se, sobretudo, prudência e prudência nesses gastos. Então, justifica essa sobra de não gasto. Boa parte é isso aí, sim, com certeza. Não sei se qual era a outra agora. A outra pergunta. Isso, uma é na relação aos investimentos. A uma é a nominal. Aumento das disponibilidades. realmente a gente tinha uma situação de 78 milhões exercício anterior e passamos a ter uma situação de 129 milhões. O que ele leva em consideração aqui? Quando a gente faz o cálculo das disponibilidades, ele pega ativo menos passivo também financeiro. Então, eu pego meu saldo em caixa e diminuo um pouco dos restos que ficaram a pagar. Houve também uma diminuição de restos em função da não execução das despesas. E a gente tem um saldo de recursos no ativo financeiro que são muitos vinculados, atrelados a destinações específicas. então a gente teve uma arrecadação vamos dizer de recursos tipo FUNCIP, tem fundo da criança, fundo do idoso, FUNDEB. Então, teve uma execução que garantiu o aumento dessas disponibilidades. Também o repasse nos últimos dias do governo que antecipou o ICM, que veio um valor que foi significativo, que ajudou suprir as contas, o déficit que a gente estava se encaminhando para isso. Então, isso contribuiu para o nosso aumento das disponibilidades nesse demonstrativo aqui que a gente tem. Aí, maiores detalhes, a gente pode verificar sem problema. Está bom? Está contribuindo lá da... Está bem. Então, está... Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Grace citou que o município tem dívida de financiamentos, dívidas, algumas dívidas. Mas tem que deixar claro que essas dívidas são dívidas de financiamentos, contratados... Que estão sendo executados, não é verdade? Que estão sendo executados e estão sendo pagos também. E também dívidas de outros governos que fizeram contratações por 10, 20 anos e isso tem que ser pago. O Banco Mundial é um exemplo disso. O Banco Mundial é um exemplo disso. Nossas dívidas não são dívidas que o município deve para terceiros... Aparece no balanço dívidas de curto e longo prazo, eu acho ali, mas dívidas não significa que nós estamos devendo. Significa que nós estamos pagando. É uma metodologia que esclarece e aparece dívidas ali. São dívidas contraídas, mas que estão sendo pagas. E um exemplo que nós estamos pagando ainda em relação ao Banco Mundial, nós estamos pagando, se não me engano, é lá... É o Vilbaço ainda? Isso, um exemplo. Liberdade. São dívidas de longo prazo que estão sendo pagas. Isso foi tudo Banco Mundial. Tem ideia de valores para se ter um parâmetro? Ou na sua totalidade? Mas o Banco Mundial, eu me recordo do governo passado que eu participava, foi 23 milhões de reais foi financiamento do Banco Mundial. E vai a longo prazo para a gente se amar. Sim, há 20 anos. Eu gostaria de salientar também os nossos telespectadores, eu venho do setor empresarial da cidade também, a importância da arrecadação dos tributos hoje, diretos e indiretos, do nosso município. Eu gostaria de falar também, é muito importante. Então, acho que é importante fazer a colocação. O quanto é importante a atividade comercial, industrial, prestador de serviços no nosso município. A grande fonte da arrecadação hoje, mas Deus pode concordar comigo, que é de venda do ICMS. São os esforços que todos os empresários fazem, a contribuição, a parcela da contribuição que nós damos para a sociedade, porque toda atividade empresarial é uma atividade arrecadadora de impostos. Qualquer produto que o consumidor compra, essa caneta, tem lá 30%, 35% de impostos debutidos. Nós somos agentes arrecadadores para os entes governamentais. Isso é importância também, Matheus, da atividade econômica do município, agilidade dos processos, facilidade, a gente não pode falar em facilidade, mas agilidade dos processos internos da casa para cada vez mais se identificar com o contribuinte e com o empreendedor, que é a peça fundamental em todos os processos arrecadatórios do município. Eu gostaria que você colocasse, inclusive, a importância dessas arrecadações diretas, principalmente com o ICMS, indireto, que vem do USQN, que é um substancial também, um setor de serviços, eu acho que é o setor que mais cresce na nossa cidade hoje, também em nível de arrecadação, junto com o ICMS, e fazem uma composição muito importante no orçamento do nosso município. E se eu posso, tenho até mais propriedade para falar em relação a isso, estou me dedicando nessas últimas semanas exclusivamente na arrecadação, aumento da arrecadação não significa aumento de impostos, para deixar bem claro, eu preciso fiscalizar melhor, esse é outro ponto, mas eu falo sem sombra de dúvidas, se todos os BTUs da cidade hoje estivessem em dia, os que estão em atraso, ou que eventualmente estão em cobrança judicial também, e que todo o potencial desse SQN nosso tivesse também em dia, com certeza a situação do município ela estaria muito provavelmente no âmbito de média, eu digo, entre 7,5 e 8, isso com certeza, e como é que a gente pode mudar essa realidade? Não só na fiscalização, eu falo na conscientização, nós temos sim, esse discurso eu faço tanto aqui no setor público, quanto no ambiente privado, em sala de aula, a gente precisa forçar o ambiente colaborativo, que as pessoas vão no estacionamento e peçam o cupom fiscal, que as pessoas vão na clínica de estética e peçam a nota fiscal, que as pessoas vão no cabeleireiro, no cursinho de inglês, na creche do seu filho e solicitem a nota fiscal, isso é muito, muito importante para o município e para as nossas receitas, senão a gente fica, com certeza, refém dos repasses, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, então se todo mundo pagasse sim o seu IPTU em dia, que todo mundo pagasse realmente o seu SSQN, que é de fato e que é de vidro, a situação do município ia estar muito mais confortável, então a gente precisa sim ter essa consciência, esse senso colaborativo e que a gente possa evoluir também conjuntamente, claro que a gente precisa evoluir também em termos do setor público, a gente precisa atender também melhor o cidadão, o nosso ambiente não é dos melhores, mas a gente está trabalhando para mudar isso aí, aquele primeiro andar na prefeitura, a gente está trabalhando também fortemente na questão de um aplicativo, qual que as pessoas possam baixar o IPTU e eventualmente algumas taxas do município também, isso também vai melhorar a arrecadação, então nós temos que trabalhar nessa linha e também adotar, que é o que a Receita Federal já tem adotado, um modelo bem interessante de processo, o qual nós estamos firmando um convênio com eles, acho que ainda no mês de março, que não é simplesmente o fiscal chegar para multar, mas também ele dá um prazo de readequação daquele valor que foi verificado, então isso é outro processo e eu tenho focado muito, desde que eu entrei na Secretaria de Finanças ali, nessa questão da arrecadação, então isso é fundamental e eu posso dizer para os senhores e para os vereadores aqui, a equipe da Secretaria de Finanças, isso eu me surpreendi e positivamente, ela é extremamente qualificada, não tenho conhecimento de outras secretarias, mas a Secretaria de Finanças, ela é extremamente qualificada, eu tenho de 70% dos meus servidores lá, já tem curso superior, eu tenho servidor com pós-graduação também, então isso facilita, então eu preciso fornecer as ferramentas também agora, que a minha equipe possa trabalhar, que ela possa fiscalizar e que ela possa também estar em um lugar adequado e que se a gente possa arrecadar mais, não é uma questão de aumentar ou não impostos, é uma questão de arrecadar e criar uma cultura cidadã que a gente vá nos locais e peça a nota fiscal e que isso reverta para o município, isso é importante. Tradicionalmente, março, abril e maio, nós temos um certo, vamos dizer bem assim, entre aspas isso, um certo fôlego em função do próprio IPVA, do ICMS, mas a gente precisa evoluir, não só como município, o país precisa evoluir também, que as pessoas voltem a consumir, que voltem a gastar e que te voltem também automaticamente a arrecadar. Então, talvez o pior já passou, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de, eu gosto da palavra prudência em termos de arrecadação. Então, as pessoas precisam voltar a consumir para que a cidade também volte a arrecadar. Então, isso também é importante. E como o vereador falou, o setor empresarial também, eu fico muito triste quando eu vejo lá que empresas estão fechando ou que não estão movimentando o ISSQN, tem esses acompanhamentos lá, por quê? Porque eu não estou vendendo. E quando uma empresa não está vendendo, automaticamente o município também não está arrecadando. Então, a gente precisa também passar cada vez mais, tem um programa de educação fiscal lá, então a gente tem que evoluir um pouco mais para que as pessoas tenham consciência. Quando eu me pergunto de que forma eu posso colaborar com a Prefeitura de Santa Maria, com a Secretaria de Finanças, com o município, a resposta geralmente é bem simples, pedindo nota fiscal. desde quando você vai na academia, no cabeleireiro, no estacionamento, no cursinho de inglês, na creche do teu filho, na escola. Isso tudo é prestação de serviço, isso tudo recolhe ISSQN. Então, dessa forma, você já está colaborando, não só comigo, mas com todos nós. Então, a gente tem que voltar a bater nessa tecla, nessa tecla da arrecadação. Então, a gente vai conseguir, com certeza, que eu gosto muito da palavra também, vereador, ambiente mais colaborativo. Como é que eu posso colaborar? Pedindo nota fiscal. Isso já é um grande avanço. E nós temos que evoluir também em relação à cobrança do IPTU. A gente vai tentar, a gente sabe que o site, às vezes, dá problema, que o pessoal dá muita reclamação, mas também nós temos plenas consciências que a gente precisa atender melhor as pessoas que se dirigem até a Prefeitura. O movimento foi intenso, é a Greci em janeiro, que eu estava informalmente já em janeiro. Em fevereiro continua intenso também, porque as pessoas não receberam o carnê do IPTU. Então, nós se dirigem lá. As pessoas que vão até lá, a maioria vai só para imprimir o carnê do IPTU, porque não tem impressora em casa. Então, eu preciso atender bem esse cidadão lá. Então, nós já estamos com um projeto que já está em discussão, que dá uma reformulada naquele setor lá, principalmente a gestão, o processo, como é que está se encadeando lá embaixo, para avisar também. Tenho certeza que nós acolhermos bem as pessoas que vão lá, elas vão voltar, nem que sejam para imprimir, mas vão sair de lá satisfeitas, que talvez isso não está ocorrendo nesse momento. Então, a gente está, na verdade, uma constante evolução. Acho que era mais ou menos isso. Gostaria de alguma outra complementação a respeito? Posso... Eu acho que era isso, eu espero que nas provas eu já tenha, vou estar mais seguro no próximo da prestação de pontos, para poder até abrir mais e apresentar, espero eu, no próximo dado, talvez até mais positivos que esses estão agora. Está bem. Como é audiência pública, ela já dizia pública, então, agora nós abrimos o espaço, se houver alguém que está acompanhando essa audiência pública que gostaria de fazer algumas considerações. Não? Não? Eu só vou tirar uma fotinho. Está bem. Pode... Isso, porque aí fica gravado. Se puder, dar um nome à entidade que representa o que nós estamos gravando. Está bem? Certo. Bom dia. Sílvia Montobel, do Observatório Social de Santa Maria. Também estou a primeira a prestação de contas do município, também debutando nessa área. Eu gostaria de sugerir, como eu já tinha sugerido na apresentação do orçamento, no final de 2018, a questão da forma de apresentação dos relatórios. Como essa é uma atividade que se destina ao cidadão de Santa Maria e não... Ela está muito técnica. Se ela pudesse, essa informação ser um pouquinho mais didática, e apresentada de uma forma mais simples e clara, facilitaria bastante para todo cidadão entender um pouquinho mais. Que você fosse muito bem, mas muito técnica, que você é uma pessoa da área técnica, uma contadora, eu também sou. Silvia, que tivesse o conceito que é primário, que é exercício primário, que é nominal, o conceito simples em cima, e pode ser só um quadro explicativo embaixo. Não muito simples, porque o orçamento, por exemplo, foi muito simples. Sim. mas deixar mais transparente. É usar uma linguagem mais simplificada, de uma forma até ensinando a população, e também colocando, não ficar rodando a planilha para cima, para cima, planilha para baixo. Tonteia e a gente se atrapalha. muda. Aí a gente fica louca. Então, a gente sugere isso para o futuro, tornar didático, porque, como ele falou tão bem a questão da cidadania, do que é que a população participe, para isso a população tem que entender. Senão, ela já começa a ver o canal, já desliga, porque realmente não é minha praia. Então, eu sugiro também. Uma questão que eu fiquei na dúvida, que o vereador César perguntou, qual é que é a receita de SSQN para o município, de 2018, por exemplo. Se possível, depois... O que foi arrecadado em SSQN. O que foi arrecadado. Sim. Está no balanço aí. 78 milhões, é? 68 milhões. Equivale a quanto por cento da... Eu tenho aqui. Quase 10%. Eu tenho aqui o valor correto. 13,66%. Coloquei o ITBU junto, desculpa. O TBI, SS, chega a 13,66% e o nosso principal ainda é IPTU. Chega a 30%. Obrigada. Uma outra questão que a gente vê muito nas redes sociais hoje é com relação ao para que é utilizado cada imposto. Agora, até outro dia, eu estava falando assim, para que pagar imposto se eu construir a minha casa e a casa está pronta? A gente sabe que não é por isso que se paga IPTU. Então, é também interessante nesses momentos de prestação de contas haver um esclarecimento para a população. Para que eu pago IPTU? Para onde é que vai o dinheiro do meu IPTU? Para que serve? É para a estrada? É para a sinalização? É para esgoto? Para as pessoas entenderem qual é a finalidade do imposto que eu estou pagando. Porque todo imposto que se paga é para ter um benefício de um serviço de retorno. Então, esclarecer a população para o que é. E também para ela poder cobrar. eu estou pagando o IPTU, eu estou em dia, não estou recebendo de volta a que se propõe esse imposto. Então, sugestão também para o futuro. Acho que seria isso por hoje. Agradeço por poder participar dessa reunião. Obrigada. Então, no primeiro momento, como sugestão, a gente vai levar o assunto para o nosso secretário e ele, como professor, também vai me ajudar bastante. A gente apresenta o modelo padrão definido pela lei. Então, é isso que a gente apresenta, mas a gente pode simplificar ele com certeza. No site da Prefeitura está. Não iniciou as atividades, eu acho. É hoje. É hoje. E... mas com o mesmo mundo, eu acho que a gente queria, assim, eu já conheci o site aqui da Câmara e não vi nenhuma chamada para essa audiência que me dá para perguntar. Então, assim, se não é divulgação, se não é divulgação, a pessoa não vem. E, em caso, as pessoas que estão bem, elas vão com mais diferenciadores. Então, também tem que ter uma linguagem com a sua linguagem mais próxima, assim, eu vou complementar porque eu não ia complementar. Eu ia complementar. A publicação existiu no jornal. Isso. O que realmente chega nas pessoas é a notícia. O que está ou não, o que está ou não, o que é, no caso, quem é de idade, quem é diretamente se interessar? Sim. O edital. O edital é uma forma legal. E a informação pode ser dada de várias outras formas. É verdade. É que nós estamos, para você... Isso. Não, e a gente vai, provavelmente, seguir algumas orientações, inclusive, algumas considerações que eu vou fazer agora no final. porque nós estamos assumindo, como eu disse no início, é a nossa primeira atividade na qual as comissões foram definidas agora na primeira reunião ordinária da casa. E coube a minha presidência dessa Comissão de Orçamento e Finanças. Também dizer que eu sou educador, professor e a forma acadêmica é o poder de síntese. Sabemos que o teu trabalho é um trabalho técnico e deve ser aplicado desta forma. E aí, esse resumo, para que a sociedade entenda, eu vou propor dentro da comissão, e aí nós vamos fazer talvez uma reunião pública, eu acho que é importantíssimo, para a sociedade entender que o ISSQN, eu mesmo, não tinha essa informação, em torno de 13 milhões vem fruto disto, ou, perdão, 78 milhões, quase que 10, então 10% do orçamento que é 680 milhões. O IPTU, que muitas pessoas nos cobram e dizem, eu pago o IPTU, qual é os benefícios que eu tenho, aonde é aplicado, eu acho que falta nós levarmos essa informação à sociedade. Então, dentro de alguns pontos que eu trouxe aqui, provavelmente, hoje é uma apresentação técnica, mas que tivemos alguns pontos que nós podemos trabalhar. Eu sei também que a nossa Câmara de Vereadores, também, com seu trabalho, vai nos orientar e alguns passos para que nós possamos aprimorar e mostrar para a sociedade a importância que tem a arrecadação, a aplicação de recursos, e a prudência, como coloquei aqui, consumir para arrecadar e a colaboração de cada um da sociedade, que aquela notinha fiscal que ela está pedindo lá no bar, vai servir para a melhoria de todo um sistema na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade urbana. O que se arrecada é o que podemos aplicar dentro de uma cidade. aí as pessoas às vezes questionam. Nós temos uma arrecadação, temos uma população alta, um grande número de pessoas dentro do... E temos uma arrecadação inferior a muitos outros municípios e, às vezes, isso nos traz algumas dificuldades. Então, eu acho que... Eu só queria concluir a colocação, então, que a colega ali fez. um geral, assim, receita de impostos, 25% é sempre para a educação, 15% obrigatório para a saúde e sobra 60% de destinação livre para os demais. Isso, para o custeio da máquina. Então, essa colocação para que serve o nosso tributo, assim, dessa saída, a gente já coloca essa obrigação legal, não é? E... Não. 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 E, assim, não... É, isto. E, incluído a educação e a saúde, junto ali. a responsabilidade fiscal não permite que você tenha... Isso. É. Então, essa destinação, o trabalho da educação fiscal, que é feito também lá pela Rosaura, pela turma dela, também coloca bastante para que serve o nosso imposto. Então, a gente vai aprimorando essas informações e agradeço a sugestão de vocês. registrando e aproveitando o momento, o Ricardo Zago, também é da nossa assessoria técnica da casa, estava em uma outra reunião, obrigado pela presença e tenho absoluta certeza que vai contribuir muito nesta comissão de orçamento e finanças dessa casa legislativa. Não sei se gostaria de fazer alguma consideração. Você pode usar aqui porque está... Você poderia usar aqui? Alô? Funcionando? Não, então, em relação ao que você perguntasse, tem os 45,01%, que é o total da despesa de pessoal, no caso do executivo, em relação à receita corrente líquida, que é aqueles 526 milhões, 353 mil e tal. Isso é a despesa de pessoal. Mas o que você perguntasse também é em relação à folha de pagamento. Aí o valor é... É diferenciado. Mas o... Desculpe colocar, mas o que... No relatório de gestão fiscal, que é... E aqui eu só estou falando... Colocando o que é a realidade. O município está muito bem em relação... Porque tem o limite... Tem os 54... Uma média 7, com potencial de ser 8 e 9. Exatamente. Sabe por quê? Nós temos esse limite que é até 54% da receita corrente líquida. Nós temos o limite prudencial, que já é um limite, que é 95% dos 54%, então, é 51,30%, nós estamos bem abaixo. E tem o limite de alerta, que é 48% e uns quebrados, algo assim. Que também... E nós estamos com 45,01. Olha, só colocando, a gente que está sempre olhando, comparando com um monte de municípios, nessa questão, é um indicador que está no relatório de gestão fiscal. Não. Então, é importante esse dado. É. Esse dado é importante. É os dados... É que nós estamos numa reunião também de... Que esses... resultado nominal e primário estão lá no relatório resumido da execução orçamentária, mas também eu acho a oportunidade de a gente... Eu até tenho duas questões, não sei se terminou, ou tem... É, duas questões para colocar, se posso fazê-lo já, rapidamente. É o seguinte, nós também, a assessoria técnica, nós analisamos todos os... São os seis, durante o ano, os seis relatórios relatórios bimestrais, relatórios resumidos da execução orçamentária, e os três, os relatórios de gestão fiscal. Além da... Claro, analisamos, mas vamos atrás para tentar entender. Então, assim, só uma questão... Porque tem a ver também com... Tem a ver também com... Porque lá no... No resultado primário tem... Estão as receitas lá. Então, só... Não sei se foi colocado em relação às transferências... Já foi falado? Intergovernamentais, como é que... Tá. Então, tá. E a outra... É porque, né? Em todos os... É uma receita, né? E tal. O secretário da nossa Comissão de Orçamento e Finanças, ele nos auxilia nesse momento dizendo que a audiência pública está no site da Câmara. E aí... Está em editais. Está em editais. E aí é uma forma... Em publicações. Está em publicações. Aí... Depois vai audiência pública e depois vai... 15 de fevereiro, audiência pública. Aí tem... Está meio difícil de... como notícia, né? Fica... Fica a ideia que para a gente possa... Que a pessoa entre no site e saiba que tem como notícia. Isto. Vai ser... A agenda do dia ou a gente... Tem? Tem. Tem. Não só para concluir. É, só para concluir, então, assim, essa... Não desmerecendo as outras, mas essa das três audiências que existem no ano, essa do final de fevereiro é a mais importante porque a gente tem condições de comparar um exercício com outro, né? E se tem alguma questão, ela pode ser, digamos, ajustada nos próximos quadrimestres. Então, é. É isso aí. Então, se alguém tiver mais perguntas, né? Entendemos que houve essa audiência pública onde alguns pontos, algumas considerações, e aí já fazendo as considerações finais, né? Agradecer, então, a presença do secretário, a presença da Prefeitura Municipal, da Grace, e das pessoas que aqui estiveram. A nossa comissão, como eu falei anteriormente, estará tendo a primeira reunião amanhã, às 14 horas. Já fica aqui esse convite que todas as quintas-feiras, às 14 horas, na sala de reuniões, nós temos as nossas reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças. É aberta, né? E as pessoas têm, então, sintam-se convidadas, né? Todos, cada comissão tem o seu horário. A nossa é quinta-feira, 14 horas, na sala de reuniões da Casa Legislativa. Então, nada mais tendo a tratar, nós encerramos essa audiência pública. agradecendo a presença de todos vocês e desejando aí um bom final de semana e um bom feriado e carnaval a todos, né? Quem for ao carnaval, se beber, não dirije. E se dirigir, não beba. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.